E agora chegou aquele momento que todo mundo gosta, especialmente nós homens, que é o esporte. Claro, vamos falar de futebol e de outras coisas também, porque o comentarista esportivo Anderson Carvalho está por aqui e vai conversar conosco. Boa noite, Anderson. Boa noite, Ribeiro. Boa noite a todos. E vamos começar falando sobre futebol, né, Ribeiro? Podemos ver aí que as equipes do ABC não fizeram a lição de casa e tiveram sérios problemas. O São Bernardo chegou na quarta derrota no começo da Série A2, time que foi montado para tentar subir para a Série A1. Chegou a quarta derrota, já havia demitido o técnico Luiz Carlos Matins e agora contratou o técnico que já havia também passado pelo São Bernardo, Luciano Dias. Luciano Dias que já dirigiu em 2009 e 2010 a equipe de São Bernardo. Chega aí para tentar, né, Ribeiro? Levantar o time porque precisa vencer mais do que nunca o São Bernardo. São Caetano, Santo André. São Caetano acabou perdendo no finalzinho do jogo para o Guarani. Está aí também só descendo na tabela, precisa ficar esperto. E o Santo André, Santo André é o único que vem fazendo aí a lição de casa, vem lutando. Chegou ao empate, está na vice-liderança. Empatou com o América em 1 a 1 e no finalzinho do jogo, 50 minutos, antes de terminar a partida, teve um pênalti contra o Santo André que o goleiro Gustavo foi lá e pegou. Parabéns à equipe do Santo André que vem aí numa crescente muito boa. Time que não inspirava vitórias, né, para o torcedor. Não seria assim, o torcedor não esperava um grande ano de 2012 para a equipe do Santo André. Está de parabéns. Para a gente fechar, liga. A liga de vôleibol masculino e feminino. Amanhã, nesta terça-feira, às 6h30 da tarde, o time masculino joga aqui na cidade de São Bernardo do Campo, no Polo Esportivo. Vai jogar contra o SESI de São Paulo. E o feminino tem uma disputa muito interessante. Duas jogadoras norte-americanas. A Libero Stacey vai jogar pelo vôlei futuro. E também a Dani Scott, pelo São Bernardo, vai jogar amanhã às 9h da noite em Arassatuba. Fechado. A gente se encontra na sexta-feira. Muito obrigado e boa noite para você, Anderson. Boa noite para você e uma ótima semana a todos vocês também.